Fala galera, estou aqui para iniciar a gravação do segundo vídeo tutorial aí da página Rolers of Nations Brasil. Primeiro foi uma introdução aí ao jogo bacana, teve uma boa aceitação, o pessoal comentou, curtiu lá no YouTube, curtiu a página. E agora vamos dar sequência aí aos tutoriais. Bom, o de hoje já vai ter um tema específico, já vai ultrapassar a barreira do introdutório. A gente vai falar um pouco aí sobre uma coisa que gera dúvidas, principalmente para quem está começando no jogo, que é sobre a inflação e o déficit. Então vamos lá, vou carregar aqui meu save que eu já tinha criado. Beleza, tá. Carregando aqui. Beleza, jogo carregado aqui, né. Como vocês podem ver, eu não dei continuidade ao save do Canadá, porque eu queria mostrar aqui um país que tivesse umas condições piores aí de inflação e de déficit. Porque o Canadá era meio certinho demais esse aspecto. Bom, como vocês podem ver, eu estou aqui com o Nepal. Beleza, antes de mostrar aqui os botões e tal, só fazer uma introduçãozinha ao tema, né. Sobre o que é inflação, que antes de você querer combater, querer entender, você tem que saber o que é, né. Bom, inflação é basicamente um aumento contínuo e generalizado dos níveis de preço no país. Tudo que é produzido, todos os bens produzidos, eles passam por esse aumento de preço. Isso é, no caso de inflação alta, evidentemente. Isso é negativo porque isso afeta o poder de compra, né. O seu dinheiro passa a valer menos. Naturalmente, também afeta a indústria na produção. Isso desaquece a economia e afeta a médio e longo prazo o crescimento do país, né. Isso falando de uma forma bem resumida, assim, a inflação, né. Que é um tema bem preocupante aí na questão da economia mundial. O jogo, ele não é muito profundo nesse aspecto, né. Então, a gente nem vai precisar quebrar muito a cabeça. Uma coisa, de certa forma, até meio simples. Bom, vamos lá. E como que você vai ver a inflação do país no jogo? Vocês lembram que eu disse lá no primeiro vídeo, né, o primeiro botão aqui. O botão referente à economia. Pra medir e ver os níveis de inflação e tal e coibir o aumento, você vai ir nesse terceiro botão aqui, que é sobre a política monetária do país, né. Vocês podem ver que aqui, ó, ele tem um gráfico que tem a porcentagem, né, de quanto tá a inflação, a quantidade dos meses do ano. Cada letra, naturalmente, é um mês do ano. E aqui ainda não tá marcado nenhuma subida ou descida no gráfico, porque eu tô no primeiro dia do ano, né. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui que tem essa variação mensal. Como vocês podem ver aqui, ó, no gráfico, essa linha vermelha é o valor do dia, do início do jogo, né, dia 1 de janeiro de 2011. Ele tá entre a casa ali do 11.2 e do 11.6. Você pode ver o número exato da inflação vindo aqui, ó. Você vem nessa flechinha que tá do lado de inflação, clica, aí tem a questão numérica, né, não é mais uma parte de gráficos. A inflação tá exatamente 11.41%. Vou voltar aqui pra parte de gráficos. Beleza. O único botão que tem nessa aba é o botão que faz você mudar a taxa básica de juros do país. O que é a taxa básica de juros? É uma taxa estipulada pelo Banco Nacional, né, que é a taxa base pra todas as outras taxas do país. Então, assim, pra você combater a inflação, você, ó, aqui, ó, a taxa básica do Nepal é 1.60. Uma medida de combate à inflação é o aumento dessa taxa básica de juros. Por quê? Porque com o aumento dela você consegue dar uma desaquecida no consumo, né, porque a inflação aqui do Rulers of Nations é a inflação de demanda. Eu não vou precisar explicar os outros tipos de inflação que existem, porque não é um tutorial sobre teoria monetária, né? Então, essa parte no jogo é bem simples. Então, você aumentando essa taxa básica de juros, você consegue desaquecer a demanda e você consegue conter a inflação. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou dar um exemplo bem escrachado mesmo. Vou botar a taxa no máximo, que é pra vocês perceberem a queda. Pronto, 19.50 é o máximo que eu vou conseguir. Aí, aqui, ele já dá uma projeção de quanto do orçamento que vai pra fazer essa mudança aí, né? Beleza, confirmei. Tá. Naturalmente, você não vai ver essa mudança no dia seguinte. Você, como eu falei, ela é mostrada aqui mensalmente, né, as variações. Você só vai ver se ela caiu ou subiu no próximo mês. Beleza, já confirmei aqui. Você pode fechar a janela. Aí, só pra mostrar a reação do jogo a essa mudança, vou passar um dia aqui, né? Passando o dia. Então, eu vou ver o que acontece. Beleza, você já recebeu uma mensagem aqui, ó, do diretor do Banco Nacional do seu país. No caso, ele mostra, ele fala pra você que foi feita a mudança, né? E, enfim, ele dá os outros riscos que tem fazer essa mudança na taxa básica, né? Vocês podem ler aí e tal. Se tiver dificuldade no inglês, usa um dicionário, um tradutor, alguma parada assim. Enfim, é o que vai acontecer além de cair a inflação. Se dá um ok aqui, já era. Bom, pra vocês verem essa mudança que aconteceu mesmo, eu vou passar um mês aqui no jogo. Daí eu vou mostrar os números do mês seguinte. Então, bora lá. Vou clicar aqui no meizinho. Pra passar um mês. E vamos lá. Boa, rapaziada. Já carregou aqui, né? Gostaram da artezinha do Bob Esponja, né? Vocês não acharam que ia deixar vocês esperando aí, né? Até porque demorou 15 minutos pra essa porra passar. Enfim, passou o mês aqui, ó. Vocês podem ver, a gente já tá em fevereiro. Vamos ver agora os índices. Você vem aqui. Moeda. Olha lá que beleza. Saltou de... Saltou não. Diminuiu, né? De 11.4 Pra quase 9.6 Aqui, vamos ver o número exatamente. 9.74 Então, vocês já viram aí Mais ou menos como é que vocês vão fazer Pra combater a inflação pra não ativar alta. Mas, por favor, eu usei esse... Eu usei essa taxa básica de juros, é absurda. Só pra representar bem ainda. Não vão me botar 20% Senão vocês vão fuder a economia de vocês. Hum, beleza. Agora, outra parte que eu pretendo explicar aqui É a questão do déficit. O déficit do jogo é o déficit orçamentário, né? É basicamente a conta entre o que entra De... De valores, digamos assim Pra economia do seu país E o que é revertido pro orçamento. A balança disso aí é negativa. É o déficit. É quando você tá gastando mais Do que você tá arrecadando. E como você vê as áreas Do quanto você tá gastando E o quanto você tá arrecadando. Você vem aqui, ó Toda... Toda... Toda a aba aqui que você abre De... Da parte de economia Ou da parte das produções e tal Vai ter aqui, ó O déficit do orçamento. Que é aqui na parte superior. Você dá um clique Você dá um clique nele. Beleza. Aí ele vai aparecer Tudo quanto você tá gastando E em cada área, né Em cada setor do seu país Agricultura, cultura, defesa, sei lá Informação, religião e tal Você também pode ver Aqui na parte de gráficos Outros números, né Como o PIB O crescimento ou a queda do PIB Que é o GDP O crescimento, né Do país População, desemprego E o déficit Aí Opa Entrou o déficit Beleza Aí aqui o déficit Ele é mostrado em gráfico Tudo que é mostrado em gráfico Aqui no jogo É mensal, né Variação mensal E aqui do lado A porcentagem Desse déficit Pode fechar aqui Beleza Aí agora Como que você Vai conseguir Fazer entrar mais dinheiro Para o seu país Para estabilizar essa balança Orçamentária Bom Tem duas formas A primeira forma É com impostos Você aumenta os impostos Você consegue uma arrecadação maior E você consegue uma folga Aí nessa balança Vou mostrar aqui para vocês A aba de impostos É no mesmo botão aqui, né Aí você vai no segundo Que é a área de impostos Então clique Beleza Daqui vão aparecer Todos os impostos do seu país Aqui do lado Você tem o déficit Em comparação do seu PIB Na porcentagem do seu PIB Ele tem uma comparação Com outros países E aqui Nessa tabela Você tem Todas as porcentagens Dos impostos Bom Eu não vou explicar Cada um dos impostos Porque Senão o tutorial Vai passar de uma hora Mas enfim É aumentando Essas taxações Que você consegue Maiores valores Para a sua balança Só que você tem que Prestar bem atenção Cada imposto desse Ele tem uma Uma consequência Por exemplo Se você vier aqui E aumentar o imposto Vai, sei lá O quanto que o Que o empregado Paga Para o Estado Por exemplo Aí você vai ter Uma queda aí De popularidade Na área do trabalhador Ou então Se você aumenta Quanto que o empresário Tem que pagar para o Estado Pela Pelo comércio Por exemplo Aí você vai ter Uma queda aí De popularidade Por prejudicar aí A indústria Esse tipo de coisa Enfim Tudo que você fizer Vai ter uma consequência Então você tem que dosar bem Não adianta Botar todos os impostos Lá em cima E falar Foda-se Bom É basicamente isso Deixa eu só mostrar um aqui E vai só para exemplificar Vou aumentar aqui Quanto que o empresário Vai pagar Beleza Você altera aqui Daí aqui ele já dá uma projeção De quanto que isso vai Economizar na sua balança Quanto que você vai ganhar Com isso No caso eu vou ganhar 2,6 bilhões Da moeda do Nepal Aí você confirma Já era Sai aqui Passar um dia Só para vocês verem As consequências Ó Eu fudi o Aqui eu aumentei a taxação Para o Empresário Então a parte social Já meteu uma carinha feliz ali Se eu aumentasse a taxação Para a parte do Do empregado Do assalariado A carinha iria ficar triste E iria cair minha reputação Enfim É basicamente isso Só para vocês entenderem E a segunda forma De vocês aumentarem Vocês alargarem Esses valores Na balança É com As importações Você Exporta Se você tiver De excedente Aqui no segundo botão Né É A parte Daí você consegue ver Aqui os produtos Que você Produz O quanto você Quanto é a demanda interna E quanto você vai poder Exportar Que é o excedente E tal Em agricultura Indústria Energia Então é Nessas áreas Aumentando o volume De exportações Você também consegue Uma folga Na balança Para você acertar O orçamento Né Bom A outra forma Que tem Que é a menos recomendada É você cortar Né Você cortar É Você cortar investimentos Por exemplo Você vem aqui Na área de saúde Aí você Essas estrelas São os investimentos Né Daí você Vai aqui E corta De uma área Vai meu filho Corta Beleza Você diminui o número De estrelas Aí já naturalmente Aqui embaixo Já aparece Quanto você vai economizar Com esses cortes Aí nessa área Eu economizaria 1,8 bilhões Da moeda do Nepal Só que Assim como Nas taxações Essas mudanças Aí também Tem efeitos Geralmente são negativos Deixa eu confirmar Aqui Só para mostrar Para vocês Certamente A carinha de saúde Vai estar Vermelhinha No dia seguinte Quer ver? Ah lá Fala aí A carinha de saúde Ficou vermelha E é de finanças públicas Ou seja Você conseguiu Economizar um pouco Você tirou o investimento Você economiza Então as finanças públicas Melhoram Mas a saúde piora Então tudo esse jogo É na base Da causa e consequência Você tem que saber Sempre dosar isso aí Para não Acabar com o seu governo Bom Eu não mostrei O segundo passo Que era A relação As negociações Aprofundadas Só passei por cima Porque É o tema Do próximo vídeo Tutorial Mercado E análise E como entender O mercado internacional O que exportar Como Para quem Então Então Vamos guardar Esse segundo passo Especificamente Para o próximo vídeo Que eu pretendo Lançar aí Nos próximos dias Bom Esse tutorial Talvez tenha sido Mais confuso Que é o que a galera Mais tem dúvidas Na inflação Mas espero Que no decorrer Dos tutoriais A galera Vai pegando Mais o jeitão Do jogo Vai sanando As dúvidas E espero Que tenha sido útil Então Bora pro próximo Tutorial Abraço